oi gente tudo bem com vocês o vídeo de hoje está super mega divertido é os meus stories com famosos então se vocês quiserem ver já deixa o seu like se inscreva no meu canal e aperte o sininho das notificações para vocês vai ligar de todos nós então da vinheta oi gente olha porque eu tô aqui com essa linda beijo linda oi gente tudo bem aqui essa linda da aventura e podendo quem assiste a novela eu assisto e você assiste oi gente está aqui com o Vinicius da aventura e podendo, segue ele ai né? segue lá em, bem beijão pra vocês, você assiste também? sim, eu assisto então continua assistindo, muita coisa vem por ai, beijo gente estou aqui com MC7K você, e o com a Gabriela? é, e gente, vem novidade por ai, e no próximo tutorial eu também falei isso, mas tudo bem então, então, acabou com tudo aqui no raudinho é, oi gente, tudo bem com vocês, eu estou aqui com MC7K e ai galerinha? e gente, está super legal, vem novidade por ai né? é isso ai ó, e ela ganhou da campinha que já está faz tempo no programa não é fraca não hein? oi gente, eu estou aqui com MC menor ó, e gente, eu vou deixar a segreda dele aqui em cima ó, tamo junto, segue nós ai hein Brata gente, estou aqui com MCDD e gente, ele canta a música Partinho Guarujá muito obrigado ahhh, Partinho Guarujá deixa ela jogar pro pai oi gente, tudo bem com vocês? invadir o nome MCDD e gente, estou aqui com o João e ai pessoal? quem assiste a novela? Eu assisto vocês assistam? eu assisto então gente, foi isso espero que vocês tenham gostado e logo logo vai ter mais vídeo pro canal beijinho da Gabi e aí e aí